Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Gente, eu tô dando bom dia, mas pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual é a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, tá bom? Então assim, hoje eu vim aqui pra poder tomar café com vocês. Hoje eu vou ensinar um cuscuzinho recheado com queijo e banana, tá bom? Esse cuscuz, gente, eu aprendi com o meu pai. É o cuscuz que o meu pai mais gosta, tá bom? Então eu vou fazer esse cuscuzinho aqui também em homenagem a ele, tá bem? Se um dia, seu Pedro, o senhor ver esse vídeo, tá bom? Um beijão no seu coração e eu te amo muito, tá? Vamos à nossa receitinha, gente? Ó pessoal, aqui ó, eu tenho 100 gramas de mussarela, tá bom? Aqui eu tenho duas bananas, tá? Também não sei se eu vou usar a banana toda, se eu vou usar o queijo todo, tá? Isso vai de gosto de cada um. Aqui eu tenho o meu açúcar, que eu sempre uso uma pitadinha de açúcar, tá bom? Aqui eu tenho, ó, o meu sal, que é uma colherzinha dessa aqui de chá de sal, tá bom? Tá dando aí pra vocês verem direitinho? E aqui eu tenho o meu flocão, né? E o meu copo de água, que eu vou usar, tá bom? Agora, a minha cuscuzera, ela já tá ali, mas depois eu mostro pra vocês direitinho, ó, cuscuzera, o paninho e mais a minha água que eu vou usar na cuscuzera. Eu tenho aqui dois copos de água, mas geralmente eu não coloco todo, tá? A cuscuzera é que vai me dizer a quantidade que eu vou usar, tá bom? Porque não pode ser muito, porque senão a água sobe e estraga a nossa massa, tá, pessoal? E olha só, eu, no meu canal, já tenho outro cuscuz. Depois eu vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? Ó, aí aqui eu vou colocar, vou colocar uma metade, porque como eu vou fazer um cuscuz encheado, então eu preciso de uma certa quantidade boa de massa, tá? E isso aí vocês veem o tanto aí que vocês comem, tá? Então aqui, pra mim, essa quantidade tá excelente, tá? Aí aqui agora, pessoal, ó, tá vendo? Eu vou colocar o meu sal, a colherzinha de sal que eu mostrei. Vou colocar, ó, outra, dessa mesma aqui, ó, de açúcar. Esse é açúcar, tá, gente? Que é pra dar uma quebrada, sabe, no sal e fica uma delícia. Mistura, mas também vocês provem o sal de vocês. Se vocês acharem que precisa de mais sal, coloquem. Olha o meu copo de água, tá bom? Vou colocar a quantidade que for necessária, ó, botei um pouco, também pra não ficar encharcada demais. Se precisar, eu coloco tudo. Se eu precisar de mais, também eu coloco. Tá? Isso, gente, é de acordo, tá? Vocês vão olhando, tá bom? A quantidade precisa ficar molhada, porque ela tem que ficar úmida. Por quê? Ela tem que hidratar, porque esse aqui é um flocão. Tá? Ó, coloquei toda a minha água. Um copo. Esse copo aqui, pessoal, eu acho que é de 250 ml. Porque é aquele copo de requeijão, né? Eu acho que é de 250 ml, mas tem um outro menorzinho. Ó. Até que não sobrou água, não, pessoal. Essa massa aqui, eu acho que eu botei um pouquinho a mais. Então, ó, o que eu vou fazer. Vou tirar da minha água, da minha coscozeira. Vou botar aqui, ó. Acho que é mais ou menos o quê? Acho que eu botei bem, ó, um pouquinho, praticamente dois dedos de água a mais. Um copo e mais um pouco. Por quê, gente? Eu botei um pouco mais da minha massa. Acho que eu botei mais da metade. Tá? Então, aqui, ó. Molhou bem. Acho que não vai escoar. Tá vendo? Molhou bem. Isso, pessoal, é a gosto. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, porque ela ficou bem molhada, ó. Tá vendo? Só que depois, ela vai ficar mais solta. Aí, eu vou deixar aqui descansando um pouquinho. Depois, eu vou descascar a minha banana. Tá bom? Deixar ela descansar pouca coisa. Olha só. Deixa eu passar pra cá. Aí, aqui, ó. Eu vou descascar a minha banana. Mas, eu vou usar a quantidade conforme eu for precisando. Tá, gente? A quantidade necessária. Olha, pessoal. A banana pode ser mais madura. Tá? Eu gosto dela bem mais madurinha. Quando ela... Assim, mas não é aquele maduro estragado. Mas, aquele maduro, sabe? Que ela tá ficando já mais molinha, pintadinha. Então. Só que a minha, ela não tá assim. Então, eu prefiro ela mais madurinha. Porque não fica com cica. Porque não fica com cica. Fica mais gostoso. Fica mais agridoce. Tá bom? Tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Que eu vou cortar conforme eu for colocando na minha coscozeira. Tá bem? Ó. Botar a coscozeira pra cá. Meu paninho já está úmido. Ó, gente. Vocês estão vendo bem? Dentro aí da minha coscozeira. Ó. Ela já tá manchadinha lá embaixo. Como eu falo. Já tem a marca da água. Vou pegar o meu copo d'água aqui. Meus dois copos d'água. Ó. Vou acrescentar. Pessoal, deu certinho, tá? Os meus dois copos d'água. Aliás, como eu tirei, pessoal. Eu vou acrescentar um pouco mais. Botei de volta os meus dois copos. Os meus dois dedos de água que eu tirei, tá? Aí, vou acrescentar aqui, ó. Tá vendo? Foi tudo. Agora aqui, vocês estão vendo que estão mais ou menos, ó. Dois dedos abaixo, tá? Dessa marquinha aqui, tá? Aonde eu vou botar. Ó, gente. Dois dedos deitados, tá? Né? Dois dedos em pé, não. Aí, vou botar aqui. Aqui, pessoal. Vou com meu paninho, ó. Meu paninho já é próprio pra isso também, hein? Já tá... Já tá na hora já até de trocar. Porque aqui, a Danjinha usa muito. Ó, gente. Eu vou falar pra vocês. Esse, esse cuscuz, ele é recheado. Ó, ó. O que eu vou fazer. Vou colocar uma camada da massa. Aqui tá pronto, tá, gente? E aí, pessoal. Vocês sabem que o pano, o paninho, tá úmido. Eu já molhei o meu paninho. Ele tem que tá úmido, tá? Deixa úmido ali direitinho, ali pra vocês. Pra ficar legal. Aí, ó. Eu vou colocando aqui a minha massinha. Porque esse cuscuz aqui, pessoal. Como ele é recheado com queijo, com a banana. O queijo não pode encostar no pano. E nem na cuscuzeira. Eu uso o pano porque a minha... Eu não tenho aonde segurar, tá? Por isso eu coloco o pano, tá? Então, vocês façam a mesma coisa, tá, gente? Se a de vocês for quebradinha, aquele arozinho, Vocês usam o paninho assim. Se não, não precisa. É só colocar, abrir a sua massinha assim em volta. Pra quê? Pra que o nosso recheio não grude nas bordas. Porque como é recheado, quando o queijo derreter, Ele vai agarrar tudo. Aí, nossa, vai dar um trabalho pra vocês tirarem. Não vai ficar legal. Tô sendo sincera. Aí, aqui, gente, ó. Eu vou cortando a banana. E vou colocando. Acho que eu outiei demais aqui. Pessoal, acho que eu fiz. Acho que eu afundei muito aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Deixa eu acertar assim. Também não precisa fazer um vulcão tão fundo. Tá? Vou acertar aqui um pouquinho. Só não deixem pegar nas bordas, tá? Ó, bota aqui. Porque, pessoal, olha só. Meu pai come só esse cuscuz assim. Que ele gosta mais assim. Que é mais gostoso, sabe? Ó, vai cortando a banana fininha, tá, gente? Assim, ó. Se a banana estiver muito madura, aí vocês cortam de dois. Entendeu? Só de duas vezes. Isso é questão de gosto, tá, pessoal? Eu vou fazer o meu... Eu vou ver se eu uso essa banana toda. Que você pode usar de uma camada, duas camadas. Tanto faz. Ó. Aí eu vou botar aqui. Vai ficar bem encheadinho. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. A banana até que não tem muito problema. O nosso problema maior é o queijo, tá, gente? Mas, mesmo assim, eu prefiro não deixar escapar. Porque eu não quero ter problema na hora de desenformar, né? Agora aqui eu vou colocar o nosso queijo. Tá? Botem a quantidade que vocês quiserem, tá, gente? Pouco, muito. Isso é questão de gosto, tá? Recheio é questão de gosto. A gente usa a quantidade que a gente quer, que a gente pode, que a gente gosta. É assim. Ó, tá vendo? Tá bem afastadinho das bordinhas. Tá vendo, ó? Não está grudando no pano. Agora aqui eu vou vim, ó. Com mais uma outra camadinha de banana. Ou de banana. Que eu vou acabar com a minha bananinha. Pode ser assim mesmo. Não tem problema nenhum. Vai ficar bem recheadinho no capricho. Ó. E isso aqui, pessoal, fica uma delícia. Quando a banana tá bem madurinha, aí fica melhor ainda. Pra quem não gosta, além de comer o cuscuz totalmente sequinho, que tem gente que diz que pesa, né? Então, assim, tá perfeito. Mais uma outra camada de queijo, né, gente? Pra terminar de cobrir a nossa bananinha. Ó, vamos lá. Mais uma camadinha de queijo. Pra ficar bem recheadinho gostoso. Isso é um café da manhã, né? Pra poder aí ali sustentar a gente, né, pessoal? Principalmente pra quem trabalha na roça interior, trabalha em serviço pesado. Isso é perfeito. Eu mesmo adoro comer isso aqui, porque eu fico um bom tempo sem comer nada, até a hora do meu almoço. Tá vendo aí, né, gente? Aí que eu vou fazer. Ó, pra quem é uma pessoa só, também pode fazer. É só fazer bem pouquinho. Eu sempre faço aqui pra mim. E eu faço pouquinho e dá certo também, tá? Só que aí faz direitinho, arruma direitinho pra que ele não gruda em volta. Aí aqui, ó, você desce pra poder ir arrumando nas laterais, pra poder cobrir as pontinhas. Não é apilar, não, tá? Tá, pessoal? É só dar uma alisadinha. Vou fazer isso, porque eu preciso disso aqui assim. Ó, minha mão tá limpa. Eu tô cuidando só do meu cafezinho. Ó, viu? Arrumou direitinho. Ó. Tá pronto o nosso cuscuz. Aí, gente, aí olha o que eu vou fazer. Eu vou levar ao fogo, ó. Vou pegar a pontinha do pano, vou fazer isso. O paninho está úmido, vou fazer isso. Arrumar, porque eu quero que ele fique abafadinho. Ó, viu? E vou levar ao fogo. Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês o nosso cuscuz pronto. Porque a água também tá fria, né? Então, assim, eu vou botar aí uns 15 minutos, porque a água tá fria. Tá? Ó, gente, o cuscuz aqui tá pronto. Tá? Demorou 15 minutos, pessoal. O tempo da água esquentar e ele ficar pronto. Ó, viu? Tá bem quente, ó. Tá cozidinho, tá? Precisa enfiar a faca, nada disso não. Pessoal, dá pra gente ver que ele tá firme, que ele tá bom e que ele cheira também, ele deixa um cheirinho gostoso. Ó, pessoal, eu vou tirar, tá? Bora lá. Vou tirar pra vocês verem. Ó. Tá? Vou tirar ele aqui. Acho que eu só não vou virar, gente. Não sei se eu viro, se eu não viro. Ó o paninho, tá, pessoal? Ó, eu tô tirando, vocês tão vendo que o paninho não grudou em nada. Tá? Acho que eu vou botar ele até em um pratinho viradinho pra vocês verem melhor. Vou botar o pratinho, gente, aqui em cima e vou virar, tá? Ele tá muito quente. Ó, gente. Virei, ó. Tirar. Olha o paninho, tá por cima, tá? Aqui, ó. Vou, ó, puxando devagar. tá, gente? Ó. Puxar devagar, tá? Pra não quebrar. Pronto. O nosso bolinho de cuscuz. Vou levar pra mesa, tá, gente? Tá, pessoal? Pra gente tomar café. Ó, gente, tá aqui o nosso cuscuzinho pronto. Tá vendo? Vou mostrar a vocês tirando. Agora o que eu vou fazer? Vou passar uma manteiguinha nele. Tá? Passa manteiga, pessoal. Se vocês quiserem, tá bom? Eu passo a manteiguinha no meu porque eu gosto, tá? Eu gosto, aproveito quando ele tá quentinho, eu vou passar numa manteiguinha. Aí, vou cortar um pedaço. Só que esse eu vou cortar diferente, tá, gente? Ó, vou cortar ele assim. Vou tirar esse pedaço aqui. Que não é, ó. Eu vou até pegar assim, pra vocês verem, ó. Aí, pessoal, aqui, ó. Vou tirar esse pedaço aqui, tá? Vocês tão vendo que tão recheado, vou botar ele aqui. Vou cortar mais um pedaço, tá? Pra vocês verem. Vou comer esse aqui. Ó, gente. Ó, pessoal. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Ó. Aí, ó, vou passar uma manteiguinha porque eu gosto do meu com manteiga. Isso que eu falo pra vocês, pessoal. A banana é bom tá bem... tá bem madurinha. Tá? Porque ajuda mais. Eu gosto assim. Chamei vocês pra tomar café comigo. Ó o queijo, pessoal. Daí, a tênia, ó. Que delícia. Ó o queijo, gente. Viu? Saindo. Que maravilha. Aí, pessoal, olha só. Agora vamos tomar café. Eu convido vocês pra tomar café comigo, né? Então, ó. Arrumei a mesinha pra gente tomar café. Tá bom? Porque agora é de manhã. Eu ainda não tomei café. Então, vamos lá. Tomar café com vocês. Um leitinho. Que maravilhoso. E também, gente, em agradecimento, né? Aos meus 14 mil inscritos, né? Que nós estamos chegando. Só faltam 100 pessoas. Então, ó. Não esqueçam. Se inscrevam. Tá bom? Comentem. Compartilhe nas suas redes sociais. Tá bom? E não esquece, pessoal. Ativa. Ativa aí o sininho. Tá bom? Porque o YouTube, ele não tá avisando as pessoas quando a gente posta vídeo. Tá bom? Então, vocês vão lá. Dá uma olhadinha pra ver se tem vídeo novo. Eu não tenho postado vídeo esses dias aí porque eu tive alguns probleminhas e aí não deu. Tá bom? Mas agora eu vou tentar manter pelo menos dois vídeos por semana. Tá bem? Um no começo e o outro ali no final. Tá legal? e um brinde, né? Aos 14 mil que nós já estamos chegando lá, né? E eu quero chegar aos 100 junto com vocês. Tá bom? Me ajudem aí. Tá? Ó. Cafézinho da manhã servido. Tá delicioso. Mas vou provar o meu cuscuz. Delícia. Ó. Que maravilha. Muito bom. Pai, ó. Pro senhor aí, ó. Tá? Beijo no coração de todos vocês. Labi. Tchau. 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 Tchau.